seja louvado amém nesta noite irmãos eu agradeço a Deus por esta boa preparação de estar com o regado entre vós e também para mais este ano estarmos participando das santas reuniões agradeço a Deus irmãos por ter me chamado na sua graça pela esposa os filhos que nos deu e por ter me guardado também desde os 21 anos de idade no ministério da sua santa obra tem me ajudado tem me orientado tem nos dado força irmãos com rápidas palavras não quero agradecer a Deus por uma obra que o Senhor operou alguns anos atrás ainda quando eu era cooperador de jovens e menores em uma das congregações ali em Tubarão no estado de Santa Catarina onde Deus me dá graça de atender a sua obra naquela região irmãos ali onde eu atendia numa das congregações um lugar simples uma salinha de oração perto de um morro onde há muita necessidade irmãos e ali naquela comum havia um menino muito simples de família muito pobre e esse menino irmãos um dia ele chegou na reunião de jovens eu já estava sentado assim no primeiro banco ele chegou pediu que o porteiro viesse me chamar que ele queria falar comigo lá fora e ele veio o servo de Deus me chamou eu fui lá irmão Marcelo eu preciso falar um assunto com o irmão hoje eu não vou recitar falei por que meu filho porque irmão o meu terninho está muito curto eu cresci irmão eu estou com vergonha de ir com esse terninho ao recitar olha aqui como é que está o terninho dele estava assim na metade do braço calça curta né irmãos então eu não vou recitar hoje irmão eu falei tudo bem você não vai recitar e eu não vou atender a reunião de jovens por que irmão porque o meu terno está rasgado olha aqui aí eu abri o terno assim mostrei pra ele aqui dentro que tinha um rasgo falou mas não aparece irmão falei não vai que Deus me toma na hora da palavra eu levanto os braços assim e a mocidade vê vão rir de mim também então vamos fazer um trato eu não atendo a reunião de jovens aí você não precisa recitar também ele falou não mas se for pro irmão não atender então eu recito assim mesmo glória ao nome santo do senhor então nós vamos fazer outro trato vamos fazer o seguinte eu vou atender a reunião assim e você vai recitar assim e nós vamos ficar essa semana inteira em oração você vai pôr o seu relógio despertar às três horas da manhã e eu na minha casa vou pôr o meu relógio despertar às três horas da manhã nós vamos orar até às quatro todo dia até domingo que vem pra Deus preparar eu vou orar pra Deus preparar um terno pra você e você ora pra Deus preparar um terno pra mim domingo que vem nós dois estamos aqui de terno novo glorificando a Deus ele apertou a minha mão recitou como estava eu atendi como estava aquela semana passou irmãos quando chegou no próximo domingo eu levantei pra atender a reunião de jovens ele não havia chegado deu o primeiro hino o segundo hino eu fiquei preocupado irmãos de Deus não ter ouvido a minha oração porque a dele Deus ouviu eu estava de terno novo já mas eu estava preocupado de o senhor não ter ouvido a minha oração porque ele não chegava com certeza estava com vergonha de vir congregar irmãos e quando deu o terceiro hino ele chegou alinhado bonito terno novo da lisa nova gravata nova glória ao nome do senhor glória a Deus sapato novo chegou sentou no primeiro banco me chamou na pontinha assim do púlpito eu cheguei ali o que foi meu filho eu falei irmão falou assim pra mim irmão me dá uns 15 minutos aí hoje que eu tenho um milagrão pra contar pra ele tá bom eu dou até meia hora pra você testemunhar irmãos a alegria foi tão grande que eu falei pra ele subir aqui em cima ele subiu baixinho assim quase não alcançava e ele falou irmãos mocidade semana passada domingo passada essas horas eu estava congregado aqui nessa reunião não queria recitar e o irmão Marcelo não queria atender a reunião de jovens e menores mas nós fizemos um pacto de oração e nós ficamos a semana inteira orando eu orei pra ele ele orou pra mim quando chegou sexta-feira Deus deu uma revelação pra uma irmã em sonho que ela ia na minha casa me pegava colocava dentro do carro dela me levava no shopping me comprava uma camisa uma gravata um terno um sapato da Ferracine eu agradeço a Deus mocidade porque estou aqui de terno novo a camisa é nova a gravata é nova o sapato é da Ferracine e o nosso cooperador de jovens tá bonito né mocidade Deus preparou pra ele também glória glória a Deus irmãos depois dessa obra ele ficou muito crente ele ficou muito crente depois dessa obra ele falou irmão Marcelo eu estou buscando a promessa eu estou buscando a promessa e aonde tinha uma busca dos dons aonde tinha alguém que estava orando ele ia lá irmãos e quando chegou num sábado à noite ele chamou o pai dele falou pai não vou mais pedir a promessa na inocência de criança ele falou assim há seis meses eu estou pedindo que Deus me sela com a promessa e Deus não me sela então eu não vou pedir mais mas hoje eu vou fazer um pedido diferente vai ficar um segredo meu e seu pai falando pro pai dele eu vou fazer aqui uma carta pro céu pedindo esse dom glória a Deus vou botar no bolso do meu terno que Deus preparou e vou congregar amanhã na reunião de jovens pra ver o que Deus fala glória a Deus ele fez a cartinha dizendo assim senhor que estás no céu te dirijo esta carta pedindo que celes a minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo glória a Deus se tu me selar eu vou manifestar com toda a alegria do meu coração glória a Deus e foi pra reunião de jovens no domingo ele chegou irmão cedo e sentou assim do meu ladinho olhei pra ele falei quer atender o culto falei não irmão estou em paz não vou atender está tudo não vou atender levantei pra atender irmãos e naquele dia o senhor revelou a palavra em cinco de cantares de Salomão e o senhor me falou assim meu servo hoje tu vai exortar essa palavra de uma maneira diferente como tu nunca exortou uma palavra falei mas como assim senhor e o senhor me dava de exortar desta forma mocidade não estranhe a linhagem da palavra nesta manhã mas a palavra nesta manhã vai ser a linhagem de uma resposta de uma carta meu Deus aleluia glória a Jesus e o senhor responde a carta não só de um menino mas de toda essa mocidade mas Deus vai começar a responder através de um pedido dizendo meu menino eu recebi a tua carta na minha glória aleluia 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 eu recebi a tua cartinha na minha glória e a resposta é essa me agradei do teu pedido aleluia receba a promessa do Espírito Santo agora aleluia na inocência de criança irmão ele subiu em cima do banco tirou a cartinha do bolso e falou daqui senhor a minha carta Deus batizou ele com a promessa aleluia 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 para encerrar bendito Deus ele com a promessa ficou mais crente ainda já partiu para o campo da visão e da revelação a minha mãe irmãos ela é esquizofrênica eu cuido dela até hoje e minha esposa cuidamos dela até quando eu fui casar a proposta de casamento para minha esposa foi essa a irmã aceita casar comigo eu não tenho nada para te oferecer só tenho prova para passar junto com você e a minha mãe é doente esquizofrênica tomada por espíritos o contrário já busquei a palavra o senhor falou que é a minha purificação é o espinho na carne e o senhor vai conceder de eu carregar isso até onde ele quiser a irmã aceita essa proposta ela abriu a boca e falou assim teu Deus é o meu Deus aonde tu foi eu vou aleluia eu passo contigo glória a Deus e nenhuma outra coisa vai me separar de ti a não ser a morte glória a Deus então nós casamos irmão sempre lidando com esta situação minha mãe mora nos fundos de casa e quando ela está em surto um espírito do contrário toma ela para nos afrontar para nos esbofetear todos os dias glória ao nome santo do senhor irmãos e eu ainda era cooperador de jovens levantei no domingo de manhã cedo tinha prazer de atender a reunião de jovens sempre tive prazer fiz a minha oração seis horas da manhã até ninho gravata vinte e poucos anos de idade naquela alegria irmãos orei ao senhor e falei senhor abençoa a reunião levantei cantando fui irmãos nos fundos de casa onde está a casa da minha mãe tem a garagem onde estava o meu carrinho fui lá buscar o carrinho a casa da minha mãe toda fechada minha mãe é oitenta por cento surdo não houve quase que nada mas na medida que eu me aproximei do carro o adversário tomou a boca dela dentro de casa e falou assim aonde tu vai cooperadorzinho de meia tigela vai lá atender aquela tua reuniãozinha fica sabendo que hoje eu vou colocar um peso nas tuas costas uma aflição tão grande na tua alma que tu não vai ter força de levantar para atender aquela reunião e a partir de hoje eu decidi que vou destruir a tua carreira espiritual glória ao nome santo do senhor irmãos de fato eu entrei para dentro do carro numa tristeza muito grande fui dirigindo rumo a congregação quando eu cheguei irmãos no estacionamento fiz menção de voltar de ligar para alguém para atender no meu lugar aquele peso me tomou irmãos e tinha um grupo de meninos ali brincando de pega-pega na fenda igreja quando eles viram meu carro entrar no estacionamento todos pararam e eles ficaram em linha irmãos como se fosse um exército um do ladinho do outro e esse menino do termo e da promessa saiu do meio deles e veio na direção do meu carro aleluia glória ao senhor e ele vinha marchando irmão como um soldado de Jesus Cristo ele chegou assim na janela do meu carro e falou a paz de Deus irmão Marcelinho falei amém meu filho o irmão crê em visão e revelação glória a Deus eu falei eu creio creio em visão e revelação então eu vou pregar a visão que Deus me deu quando o irmão entrou aqui no estacionamento da igreja eu vi dois anjos um no banco de trás e outro no teu banco do carona e sabe por que que esses anjos vieram com o irmão porque a revelação é essa quando o irmão saia da tua casa o adversário tomou a boca de alguém e falou que você é um cooperadorzinho de meia tijana isso aqui é uma reuniãozinha e que ele vai destruir a tua carreira espiritual é mentiroso o teu inimigo e verdadeiro Deus que fala na minha boca tem uma festa marcada nesta reunião nesta manhã aleluia ele tomou numa glória irmãos conforme está nos tomando aqui uma virtude tão maravilhosa eu entrei pra dentro daquela salinha de oração chorando e falando em linguagem eu sentei assim no primeiro banco ele veio e sentou do meu lado tomado por Deus eu falei ô filhinho você já está numa comunhão tão santa levanta e atende pra nós na minha inocência né irmão ele falou não, não quem tem que atender é o irmão porque o irmão precisa pisar na cabeça do inimigo hoje é atendendo é atendendo que tu vai pisar na cabeça do inimigo aleluia eu tenho que atender aquela reunião irmãos reunião de jovens e menores pouquinha mocidade dia de chuva irmãos muito frio não tinha mais que 30 recitativos o senhor passou naquela reunião selou sete almas com a bendita promessa glória é o nome e o nome santo do senhor passou algum tempo aleluia Deus preparou a abertura da nova casa de oração onde Deus me dava graça de atender como cooperador de jovens uma congregação mais ampla naquela reunião irmãos veio congregar com nós toda a mocidade e fizeram uma fila de jovens pra passar aqui na frente nos saudar nos dar um abraço quando eu olho no meio da fila das irmãs lá estava minha mãe com a mão no rosto chorando glória o senhor veio aqui na minha na frente me deu um abraço glória a Deus e falou meu filho eu não sabia que Deus te amava tanto naquela hora o senhor mandou aquela legião de demônios embora na virtude desse testemunho o senhor manda anunciar vou mandar os demônios embora da tua vida aleluia aleluia Deus seja louvado amém meu Deus